Bom dia a todos, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, imprensa, tecografia e segurança. Bom dia a todos. O que me traz essa tribuna? Nós realizamos ontem um workshop sobre computação, tecnologia da informação e comunicação e as suas convergências, onde podemos esclarecer que hoje a engenharia da computação já engloba tudo isso, tecnologia da informação e telecomunicações, foi uma oportunidade que tivemos de esclarecer até junto às empresas que estavam lá, como a Vale, a TVN, que separam hoje esses profissionais nas suas empresas e que às vezes até não aprovam em estágio, como tivemos depoimento ontem de alunos da Universidade Estadual por fazer engenharia da computação, não entraram no mercado porque eles queriam um profissional de tecnologia da informação. Então, ontem nós foi possível esclarecermos que essas convergências hoje já são possíveis e quebramos esses paradigmas de que tecnologia da informação, telecomunicações e computação é uma coisa só. E o profissional que está sendo formado na UEMA em engenharia da computação pode atender e atende todos esses requisitos. Mas o que me traz aqui hoje, senhor, é para falar do Fórum em Defesa da Baixada Maranhense. E eu li um artigo aqui do professor especialista, inclusive em direito eleitoral, Flávio Braga, de um artigo que ele fez em defesa da Baixada Maranhense e eu queria ler e deixar registrado nos anais esse artigo. Senhor governador, em nome do Fórum em Defesa da Baixada Maranhense, agradeço publicamente o conjunto de obras que a gestão de vossa excelência já executou, autorizou em nossa micro-região. A saber, Ponte Bequimão Central, conclusão do Hospital Regional de Pinheiro, anúncio dos núcleos de educação integral em Pinheiro, Viana e Serrano, pavimentação da Estrada do Peixe, fábrica de gelo em Tans, Matinha, pavimentação da Estrada de Pedro Rosário, Cocalilho, Zé Doca, realização da primeira Agritec em São Bento, anúncio da construção do campus da UEMA em São Bento, anúncio da construção de 3 IEMA, Santa Helena, São Vicente de Fé e Vitória do Mearim, programa CNH Rural e anúncio da construção de Hospital Regional de Viana. Todavia, senhor governador, a Baixada Maranhense enfrenta a pior estiagem dos últimos 50 anos, a escassez de água. Já se tornou uma calamidade pública anual, visto que se submete a comunidades rurais às mesmas privações e ao mesmo suplício em todo o período crítico do verão maranhense nessa região da Baixada. O que mais nos angustia é que se trata de uma tragédia previsível e anunciada, mas incapaz de sensibilizar as autoridades que têm o poder de minimizar o tamanho flagelo. Provoca a indignação lembrar que, entre os meses de abril e agosto de cada ano, a Baixada fica coberta por um verdadeiro mar de água doce. Entretanto, na época do abaixamento, a partir do mês de julho, essa fartura de água escoa para o mar e os campos da Baixada se transformam numa paisagem árida, imprópria para qualquer atividade produtiva, como consequência direta da omissão de escaso e negligência do poder público. Governador, sugiro que V. Exª embarque em um helicóptero, pouze no meio do campo de Viana, na Jatuba, São João Batista ou qualquer outro município da Baixada para constatar presencialmente o sofrimento, a aflição e a dor que a falta d'água provoca nas comunidades Baixadeiras. Temos certeza que, após verificação em loco e a sua compaixão e sensibilidade de homem público, determinará as medidas necessárias para reverter esse quadro de penúria e indigência absoluta. Nessa perspectiva, há uma circunstância particular que diferencia muito bem a Baixada de outras regiões pobres do Maranhão. Embora o seu povo seja bastante carente, as soluções para melhorar suas condições de vida são baratas, simples e de fácil resolutividade. Só depende da vontade política de nossos governantes. Diante desse contexto, duas obras se tornam de necessidade imperiosa para amenizar o tormento infligido pela perversidade da seca. A execução do projeto de diques da Baixada e a construção de pequenas barragens, principalmente a barragem do defunto, beneficiando São Bento, Bacurituba, Palmeirândia, Perimirim e Bequimão. A barragem do Félix, beneficiando Bequimão e Perimirim. Bom, senhores, eu trago esse tema na questão da água aqui para essa plenária porque ela aflige todo o estado do Maranhão. O sul do Maranhão, com essa falta de chuva, principalmente nesse período, os rios secos, o volume dos rios caem. Nós temos a segunda maior bacia hidrográfica do Nordeste, o estado do Maranhão é cortado de rios, mas nesse período e com os desmatamentos, com o período da seca, o volume desses rios caem demais e prejudica a população. Então, esse fórum, inclusive, há um projeto já, só concluindo, senhor presidente, um projeto pelo PAC para a criação desses diques na Baixada. Nós poderíamos reter a água durante esse período da estiagem, teríamos água, porque nesse período a água do mar invade os campos e fica a marca no solo do sal que devasta toda a... e não serve para nada naquela região, para se cultivar nada. E para um olhar, para que termos, para termos um olhar diferenciado para essa questão da água, senhores, é que eu vou sugerir ao governador Flávio Dino, senhores, e eu queria o apoio desta casa, a criação de uma Secretaria de Saneamento Ambiental, para ter um olhar diferenciado, para tratar disto, tratar dos planos municipais de saneamento básico nos municípios, dar apoio aos prefeitos, apoio técnico, olhar essas questões dos nossos rios e que a gente pode melhorar e muito o abastecimento de água em diversas localidades, com pequenas ações. A comunidade dessas localidades, carente, sem condições, compra água mineral, já tem pouco recurso. Então, é importante que o Estado faça um forte investimento nessa área de saneamento. Mas é preciso que se tenha um setor para tratar disso, alguém para olhar esses problemas que afligem o Estado todo ano, principalmente nesse período agora da estiagem. Então, a minha proposta vai ser, e vou apresentar esta casa na outra semana, a criação de uma Secretaria de Saneamento Ambiental, onde a CAEMA ficaria vinculada, os SAAS, para se receberem apoio técnico e que pudéssemos ter um olhar diferenciado para que, realmente, eu acho que só assim, através da técnica e da engenharia, é que nós vamos conseguir resolver o problema da falta d'água, de água, não só a falta d'água nos rios, mas a questão da água potável, a água para consumo humano, nessas localidades que sofrem tanto hoje com o abastecimento. Muito obrigado, senhor presidente.